Isso, mas deixa o elástico passando pela frente, tem que ajeitar a posição dos pés também, elas são paralelas, tá paralelo? Mais paralelo. Isso, agora o cotovelo, você não vai deixar ele puxar para trás, ele vai trazer aqui e ele vai descer rente ao seu corpo e você vai subir, fazendo um movimento bem direcionado para o ombro e joga lá em cima, estica mesmo esse elástico, joga lá em cima, tá sentindo aqui trabalhar o anterior do ombro? Mais, eu quero que estica lá em cima. É leve ou é pesado o elástico? É. Pesado, né? Normal. Aí alterna o lado, mesma coisa, sempre lembrar do posicionamento, tem que ser bem alinhado, independente de onde você está treinando, se você está treinando em casa, se está treinando na academia, tem que prestar atenção no posicionamento, na postura, ó, de novo, semiflexiona, ajeita o quadril, joga o cotovelo rente ao corpo, joga o ombro lá em cima, isso aí. Pode apoiar uma mão na cintura, se achar que fica mais confortável, sentiu trabalhar bem? Dá para você ver aí, ó, quando você não tiver como treinar na academia, tem ótimas alternativas para você trabalhar os superiores na praia. joga lá em cima. Essa bicha não tem jeito não, ela gosta de instruir, né? Ó, e dessa variação aqui para ombro, você pode tirar várias outras, né? Você pode fazer aqui com os mesmos puxadores, com elevação frontal, também vai pegar bem um anterior, também pode inverter a pegada martelo e fazer, óbvio, fazer dos dois lados também. Dá para fazer desenvolvimento, então, dá para ousar aí com os elásticos e fazer bons trabalhos. É isso, hoje foi uma dica aí de pouquinhos exercícios para fazer ombro, né? na praia, só utilizando o elástico, vocês viram aí, qualquer iniciante consegue executar com um pouquinho de alternativas, é só fazer uns leves ajustes mesmo, se você não perder treino na academia, é preciso se preocupar. E é isso, espero que tenham gostado. Vou fazer um videozinho aí para nós, galera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Calma aí, jogadinho, vai. 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 Oito, nove, dez. Boa. 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 Obrigado.